Fala rapaziadinha, tá suave, tá de boa mesmo aí? Tranquilaço Não então mano, deixa eu só avisar vocês aqui no começo desse vídeo que na verdade é um vídeo muito especial Porque basicamente mano, a gente vai relembrar muita coisa, a gente vai ter muita nostalgia nesse vídeo É basicamente toda a minha trajetória no Rocket League E não só esse é o motivo de ser especial, tá ligado? É um vídeo que tipo nos traz muita nostalgia e além de tudo mano, pra te avisar meu amiguinho Que nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo, eu estou ao vivo irmão Eu estou em live, ao vivasso, ao vivasso, totalmente ao vivo, tá ligado? Jogando o que? O que você imagina? Não sei, vídeo de Rocket League, o que você acha que eu tô jogando? Eu basicamente vou começar uma série de nubaço, nubaço total do Gold, tá ligado? Que é uma conta Gold no Rocket League, até o último nível que é o Grand Champion, tá ligado? Então vai ser uma parada muito louca E pra comemorar o início dessa série e comemorar o início das lives também Eu resolvi trazer pra vocês toda essa retrospectiva que vai ser, mano, na boa, tá incrível, tá incrível mano Ô, juro, tem maldade até de se emocionar, tá ligado? A gente vê tanta história, tanta coisa que aconteceu nesse jogo Enfim, espero que vocês curtam, compartilha até pro seu amiguinho, mano Fala assim, véi, o iShow tá logo ao vivo, irmão Tá ao vivo, lá na Twitch, primeiro link na descrição aí, ó Pode olhar, chega mais, vem com nós, todo mundo, mano Pega a sua pipoca e vem à vontade de me assistir porque eu tô ao vivasso, tá ligado? Vocês vão ver eu passando vergonha lá E é isso, tá ligado? Geral, curtindo junto, o Rocketzaço ao vivo E você que não vai ter a oportunidade de, mano, assistir Relaxa que vai ter melhores momentos, vai ter melhores partidas aqui no canal também Inclusive, mano, me acompanha que não vai ser só hoje, tá ligado? É uma série, irmão Então se você quer acompanhar essa série de Rocket League Primeiro link na descrição, vem comigo E agora, mano, na boa, recado dado, aviso dado Curte o vídeo e, bom, vamos lá É... é aqui que tão precisando de um jogador Porque se for, eu acho que talvez, é... Iremos fazer algumas coisas, alguns malabarismos, algumas coisas legais Neste jogo chamado... Rocket League Cara, vocês, muita gente tem pedido pra eu trazer esse jogo Rocket League Rocket League Cá estou eu para atender ao pedido de quem pede Como vocês podem ver, olha só Já começou aqui, vamos ficar esperto Eles vão na dividida, beleza Sobrou aqui do lado, a gente vem aqui, ó Já afasta, logicamente Jogamos lá pro meio, né Já joga pra cá Já vai, já mantém E tenta fazer o gol aqui, ó Ó, ó, golaço, ó Já pega lá dentro, ó Ah, não, mentira Tiraram, véi, não acredito nisso, mano Aqui, sem dúvida, é gol, moleque, ó Já joga lá dentro e tá lá, moleque Tudo certo, agora ele vai na dividida A gente chuta esse cara aqui, tudo bem Falou um abraço, a gente vem E que foi isso? Meu Deus do céu, mano Começando mais uma aqui Já mandou a bola pra cá A gente joga pra lá, beleza Já manda a bola lá pra frente Ih, chutou Aqui eu tiro tranquilo Pode ficar tranquilo que eu tiro Opa, talvez eu faça um gol contra também Pode acabar acontecendo Aqui, agora a gente pode fazer a nossa jogada Jogou, beleza A gente sobe e pega no rebote E manda ela lá pra dentro, meus amigos Vou simbora Essa bola vai pro meio Eu tento jogar ela aqui Mas não deu certo A gente faz o gol Nossa, que é isso? Ele tentou tirar a bola Mas na verdade eu caí certo E assim Tá, ele jogou a bola pra cá Eu vou dar aquele 360 E joga a bola ali Bateu nele e foi pro gol Jogou a bola ali Qual vai ser? Hum, sobrou a bola aqui Já é o Expressley, moleque Bola subiu aqui Beleza Outro cara veio Já tomou aquele olé E aí aqui a gente só sobra E faz uma boa Mano do céu Olha só, começamos aqui a primeira partida A gente já entrou numa partida 3x0 aqui, velho Vamos começar esperto Porque, opa Já deixou a bola pra mim Eu já vou fazer lá Ó, já toma lá Lá tá lá dentro Beleza Já fizemos o primeiro Cruzar, cruzou Beleza, a gente joga lá dentro Tá, mano Tava 3x0 Quitaram Que isso, mano Já tira aqui também Chuta essa bola pra lá O cara errou Lol, velho Ele errou What the fuck Eu vou tirar do cara do meu time Logicamente tem que fazer um gol diferente Ó, opa, opa, opa Ih, moleque Agora a bola veio aqui pra mim Nossa, chapelei Meu Deus Já chapelei os dois Chapelei os dois E é isso Eu vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Falou E eu fui É nóis, galera Falou Tô indo Nossa Tô indo nessa Fui Olha só Passaram reto Tá ótimo ali Não, ó Batei embora da bola Ó Ih, deixou pra mim Olha só Até o cara do meu time errou Ele vai fazer Ele vai fazer Só fazer Que isso Os dois erraram aqui Eu só deixo meu carro ir Vai lá Olha só Que gol difícil, hein, cara Acontece ali Que isso Deixou a bola pra mim ali Assim, desse jeito Eu vou vir aqui Vou fazer assim, ó Toma lá Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, eu jurava que ele ia fazer, só que ele tava muito no canto, né? Aí agora, mano, eu vou tentar fazer uma rarada. M-m-m-m-m-m-m-ma-t-e-choo-o. A CIDADE NO BRASIL Tá, porra, caímos contra o maluco que é de um time gringo lá O maluco joga bem pra porra, vambora, vambora Vambora, ah, ele chutou pra mim E já era, tá lá, mano, caralho Mais um gol, ele não tem como, mano Não tem como, é o Barça, tio, encarar, encarnou em mim GG, já foi embora, desistiu Vamos chegando, fio Ó, eu vou apresentar pra vocês o gol, entendeu? Esse aqui é o gol, tá? Isso aqui é um gol, entendeu? Então, eu vou fazer um gol como? Um gol vai ser normal, chutando E o outro vai ser controlando a bola Vamos lá, aqui a gente vai fazer o primeiro gol agora, hein? Agora é o primeiro gol, moleque Tô pegando distância, dando ré, dando ré Não entrou Não entrou Bom, agora eu vou deixar vocês aí Porque agora eu vou conduzir ela, moleque Vai, vambora, vambora Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai Estourou Olha que sobrou da bola Não tô acreditando, mano Meu, olha que sobrou da bola, véi Nossa, só porque eu tava fazendo uma conclusão da hora, tio Saio de casa, mano Tem inscrito que me tromba pra falar isso E aí, show, e o Rocket League? Qual que é a fita? Você não vai fazer mais nada da vida? Abandonou o Rocket League, abandonou E a resposta pra vocês que perguntam isso é Não Agora voltou esse tempo saudável Ih, o cara já passou reto Tá nóis, vai querer fazer o gol, filho? Aí, tá, fez o gol Fez o gol, rapaziada É assim mesmo, ó Se for parede, a gente brinca Eu sinto saudade disso, irmão Eu sinto saudade disso Ele defendeu, mas pega e joga pra dentro Vai, vai pensando Finge o que não aconteceu nada Vem, toma chapéu Olha lá A gente se finge morto, filho E brinca ainda Acontece Ih, o mano desistiu, rapaziada Bom, desistiu, vamos pra próxima Ele não gosta de fazer gol direto Então vamos deixar ele respirar Mas aí ele, como quem não quer nada Toma um olhezinho É básico É básico, irmão Tirei dele Duvido me ganhar no X1 Ainda é uma carinha bem de boa Assim, ó Eu não sei como é que vai fluir isso aqui Mas muito provável que pela convicção dele Ele deve ser um cara bom, né? Aí o gol Você quer gol? Opa, tomou chapéu Se quiser gol, a gente dá gol da parede Porque pelo jeito você não vai conseguir defender já o da parede Já começamos como? Ó, veio defender e já tomou Relaxa, pô Tem muito tempo aí Relaxa, beleza O cara tá tomando 5x0 Alô, irmão Você tá vivo por aí? Tô super de boca Vambora, 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 vambora Ô, beleza Começou Começou, começou, começou É isso, tamo no game E aqui já vai ser o primeiro, será? Ó, ó Vambora Vambora, vambora Vamos mandar ela lá pra parede lua do outro lado Vambora, vambora Vamos tentar fazer um golzinho da parede Mas não fez gol da parede ainda, rapaziada Não, esse foi tranquilo De boa, de boa, de boa Vai, 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 vai Vamos continuar assim, ó Quero fazer... Mano, mais um Vai Ô, 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 fake Ih, irmão Aí desesperou Aí desesperou Tá tranquilo Ó Ah Ah, mano É sério que ele saiu, velho? Tá, sobrou pra nós perfeitamente, irmão Tranquilo Tranquilo Tiramos dele Tá lá, rapaziada Cê é louco, mano Não, não, não Defende Defende, irmão Foi, 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 foi O cara saiu O cara do meu turno saiu Defende Defende Não Não é possível Não é possível GG No problem, irmão Que isso, mano Será que a gente upou? Será? É agora, rapaziada Vou clicar, seja o que Deus quiser Upamos Mano, tem que ser agora Tem que ser agora, rapaziada Vamos, vamos pro global Aceito o item Tamo até ganhando o item agora E... Aê Rapaziada Vai aparecer aqui, ó Promotion Grand Champion Rapaziada Chegamos no global, velho Finalmente Meu Deus do céu, mano Que vídeo foi esse? E sobrou pro overtime, hein Que isso? Essa bola aqui a gente domina rápido Beleza Já dá chapéu nele Rapaziada É agora ou não Ou é agora ou é nada Entendeu? A gente vai ter que aproveitar Essa jogada Foi Rapaziada Concentração total pra gente já fazer aquele boleto Ó, 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 ó Tiramos dele Tiramos dele Impossível Impossível pegar essa Na boa Joga pra direita Belezura Tá Como é que a gente vai fazer fluir isso aqui? Não sei Ó Bateu na parede Bateu no teto Toma Ele não conseguiu pegar Ele não conseguiu Não, não conseguiu Que isso, rapaziada Não, isso foi tranquilo Isso foi de boaça Ó Bateu no tetinho Do teto já saiu Pra já engrangrenhar lá embaixo Ele não entendeu Ele não entendeu nada Sobrou pra nós Tá Agora a gente vai ter que mostrar pra ele Fazer um golzinho, né, mano Tem que mostrar pra ele Como é que se faz um golzinho De qualidade bem tranquilo Espero que dê tudo certo Aqui já foi Não preciso nem olhar Fiz igual o Ronaldinho Garruz Só meteu aqui, ó Toma Irmão, tá agressivo? O cara tá agressivo Ó, ó Me chutando O cara tá louco, véi Vai fazer o gol ainda? Perna esquerda Ele tá parado Que isso? Defendemos Defendemos Eu nem acredito nisso A bola tá na nossa posse Vamos dar aquela rodada É Essa jogada foi tranquila, hein Essa jogada foi de boa E aí, irmão Mano, você chegou até aqui Você assistiu o bagulho até o final, mano Então, basicamente, foi isso Essa foi minha trajetória no jogo, mano Um jogo que fez grande parte desse canal E, mano, um jogo que mudou muita coisa E não só o jogo mudou Como eu também mudei durante essa trajetória Enfim, eu espero realmente que vocês tenham gostado E vale lembrar que Nesse exato momento, mano Agora estou em live, irmão Primeiro link na descrição Pode chegar E é isso Fiquem com Deus Eu vou nessa E, mano, até amanhã É nóis, rapaziada E, mano é isso E, mano, até amanhã A CIDADE NO BRASIL